Fala que foca, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing e hoje um relógio da X Games né, a gente tá trazendo aí uma série de vídeos de relógios da X Games, chegaram muitos aqui na loja e hoje aqui mais um relógio, eu fiz um review né, na verdade um unboxing de um relógio igualzinho esse mesmo modelo só que cor diferente, vou deixar o izinho aqui ó, depois você dá uma olhada, mas esse é aquele típico relógio com pulseira de borracha pra você usar o tempo todo. Aqui dentro eu tenho garantia, manual de instruções, como você pode ver, aqui certificado de garantia, aqui manual de instruções e aqui uma sílica gel só pra tirar um pouco da umidade de dentro da caixa. Bora pro relógio, que é o foco, vou até dar um zoom aqui, opa, zoom pro lado errado, é zoom pro lado errado foi boa né, zoom é só pra frente, mas tirei aqui, olha só, esse é o relógio com fundo verde e as marcações do relógio né, em preto. Esse relógio que você vê aqui é a hora, minutos, segundos, dia do mês, você vê aqui já ele falando que é um dual timer né, então logicamente ele tem dois horários, consegue marcar dois horários com ele, se eu apertar aqui em mode, eu vou pro cronômetro, soltei o cronômetro aqui em cima, nesse botão, aperto de novo, paro, aqui reseta se eu não me engano, certinho, se eu apertar o mode de novo volta pro principal, Mode, alarme, tem mais de um alarme também que eu consigo configurar, aqui certinho, aqui é o trigger, onde eu marco um tempo, seto um tempo e ele começa a regredir esse tempo e depois desse tempo ele começa a pitar o relógio, aqui o T2 né, então, vai usar o nome aqui em cima né, dual timer e voltei pro principal, aqui eu tenho a luz dele ó, eu aperto aqui uma luz verde, Esse relógio, o que me chama a atenção nesse relógio é a pulseira, a X Games tá com vários modelos com essa pulseira soft touch, que ela é bem confortável, é uma pulseira de borracha, o silicone, é uma pulseira bem confortável mesmo na pele, aqui embaixo a gente tem as especificações desse relógio, de cabeça pra baixo é difícil de ver né, assim acho que fica melhor, Mas a gente tem aqui né, falando que ele tem essa parte de trás na stand, esse steel caseback, então essa parte de trás aqui, a tampa é em aço oxidável, parafusado, a caixa dele é em plástico, como você pode ver, e pulseira de borracha, Bora pesar ele aqui agora, depois medir, colocar no pulso pra você decidir se usaria ou não usaria né, Clocker, olha só, 58 gramas, relógio muito leve, você nem vai perceber aí no seu pulso a utilizar, Bora medir ele aqui agora, ligando a regra aqui, igual fiz outro vídeo, e aí, e aí Clocker, você acha que esse relógio tem quantos perímetros de diâmetro? Só compara com minha mão, depois de vários vídeos vocês vão ficar fera né, que vocês sempre vão conseguir acertar, mas compara com minha mão, Eu acho que esse relógio aqui, eu até gravei esse relógio, né, semana passada, mas de cabeça eu não lembro né, são muitos relógios, Mas se eu não me engano, olhando aqui, ele tem 42 milímetros de diâmetro, bora ver, se é isso mesmo? Tá, acho que eu errei, porque ele tem esse carocinho aqui ó, Nossa, errei feio 46 milímetros né, deixa eu ver aqui, mais um pouquinho pra cá na verdade, aqui, 46 e meio, vamos colocar ali né, porque tem um pedacinho pra fora, De diâmetro, passei longe, e você será que acertou? Ó, aqui embaixo, eu tenho 16 milímetros de altura, comprimento vertical, que é essa medida daqui até aqui, Tenho aproximadamente 50, 56 milímetros ali né, aqui a pulseira, Tem 20, 22, 22 milímetros, 22 milímetros, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, fica melhor pra abrir, 22 milímetros, e aqui embaixo, ela mantém 22 milímetros, vou colocar no pulso agora, pra você decidir né, Clocker, se você usaria, ou não usaria, se você não for inscrito aqui no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve, Ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo, e aí Clocker, Usaria, ou não usaria esse relógio? Coloca aí nos comentários, é bem legal esse engajamento né, entre os Clockers, A gente tá rumo aos 100 mil Clockers aqui no canal, então não se esqueça de colocar aí, se você usaria, Ou não usaria, a gente precisa da sua opinião, até pra gente balizar quais relógios a gente vai trazer, Aqui no canal, olha como eu tenho aqui na classe aqui, E aí, decidiu? Usaria ou não usaria? Não esqueça também de curtir esse vídeo né, muito importante pra gente, quanto mais curtido esse vídeo tiver, Mais longe ele vai chegar, e claro, vão aparecer aqui dois vídeos ó, um aqui, outro aqui ó, Escolhe o melhor, o que mais gerou desejo você assistir e continuar maratonando o nosso canal, Até o próximo vídeo Clocker, até mais, tchau tchau!